Pessimista é o que não espera nada de bom no futuro, é o que espera sempre coisas más. E como espera coisas más, tem coisas más. Porque a vida traz-nos aquilo que nós esperamos com convicção. Weinstein disse que era física. Energia é igual à massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Se eu tenho uma energia negativa e uma energia pessimista, o que se materializa na minha vida é em linha com a minha expectativa. Ele disse que isto é física, não é esoterismo. É física quântica, exatamente. Muitas vezes os inertes são praticamente 80%. O inerto é o que não toma iniciativa. E a esmagadora maioria das pessoas numa empresa não tem iniciativa. Estão à espera que lhes digam o que fazer. Agora, grande lição que eu vou dizer a seguir. Grande lição minha. Minha que eu aprendi recentemente. O ano passado, para ser mais preciso. Era eu que fazia das pessoas inertes. Porque é mais fácil... E eu percebi isso com os meus filhos. E depois percebi que na empresa fazia igual. que é mais fácil eu ir fazer qualquer coisa do que pedir aos meus filhos que façam e eles fazerem mal. Até porque eles não lhes apetece fazer. E eu depois ter que insistir que eles façam e insistir que eles corrijam e que façam outra vez até fazer bem. Mariana, ajuda o pai a lavar a louça. Oh pai, eu vou lavar a louça. Oh filha, tens que ajudar o pai. Tens que vir lavar a louça. Vai lá. O pai fez o jantar. Tu lavas a louça agora. É mais fácil ir e lavar eu num instantinho. Mariana, a louça está toda mal lavada. Filha, tem paciência. Tens que vir lavar outra vez. É mais fácil ir eu e corrigir. É mais fácil eu ir a passar, apanhar umas calças que estão no chão, dobrar as calças e pôr num do que dizer ao gaiato. Gonçalo, olha onde deixaste as calças. Agora tenho eu. Estão a ver? É mais fácil que eles me digam Pai, faço isto como? Faz assim, assim, assim. E eles vão e fazem. Só que eu estou a contribuir para que eles sejam inúteis. Não fazem nada e não arranjam nenhuma solução sozinhos. Estão à espera que eu resolva tudo. Eu percebi que na empresa fazia a mesma coisa. É mais fácil quando um colaborador do meu vem ter comigo Pai, faço como? Eu dizer-lhe faz assim, assim, assim do que a dizer-lhe como é que tu farias se fosses tu a decidir. Nós muitas vezes fomentamos a inércia. Nós muitas vezes implementamos modelos de líder seguidor. Eu digo o que fazer e tu fazes. Em vez de estabelecermos modelos de líder-líder. O que é um líder-líder? É alguém que eu educo a aparecer-me com as soluções. Paulo, eu gostava de fazer isto. Sim, senhor. Força. Paulo, eu gostava de fazer isto. E porquê é que vais fazer assim? Porquê é que não fazes de outra maneira? Porquê é que achas que essa é a melhor alternativa? Por isto, aquilo, a colô, trital e coisa. E se fizesses de outra forma? Sim, tem essa vantagem, tem outra. Ok, o que é que então vais fazer? Olha, acho que vou fazer assim, assim, assim. Espetacular. Avança. Estão a ver a diferença entre uma coisa e outra? É que no meu caso, e eu percebi que isto acontecia na maior parte das empresas depois, era eu que estimulava sem perceber, porque no imediato é mais fácil. É mais fácil eu dizer como que era a coisa feita do que a pessoa ir e depois se calhar até enganou e depois errou e depois não dava aquele resultado. E às vezes nós até castigamos as pessoas quando elas tomam a iniciativa. Quando é muito mais caro viver quando elas não tomam. Então, este é só um alerta, não é? Nós temos de trabalhar sempre em nós. Às vezes apontamos a coisa ao outro, mas a responsabilidade era nossa. No meu caso, eu percebi que isso me aconteceu. Eu não gosto de ouvir. Eu gosto de escutar. São coisas diferentes, verdade? Normalmente as senhoras é que ensinam isso aos homens. Há coisas que eu leio nos livros, nunca me aconteceu, mas... A senhora está a desabafar ao final do dia. Aparentemente é uma coisa que as senhoras gostam. Chega ao fim do dia e desabafa-o. E às tantas acham que o marido não está a dar atenção suficiente. E ele diz, ó querida, estou a ouvir. Tu ouves, mas não escutas. As coisas que eu leio nos livros. É diferente, não é? Eu estou a ouvir o som, posso não estar a entender nada. Posso estar nas tintas. Escutar implica eu pôr-me na posição em que o outro está e entrar numa relação de empatia. Sentir o que ele está a sentir, ver o que ele está a ver e envolver-me. Ouvir. Eu posso ouvir tudo o que vocês dizem, pois vou e faço tudo ao contrário. Não escutei nada. A questão é que estas pessoas que não escutam, normalmente é porquê? Porquê é que nós não escutamos? E porquê? Porque eu tenho os meus dogmas. Porque é que eu... A pergunta era porquê é que eu não estou a escutar ou a ouvir. Porque eu tenho os meus dogmas. Porque eu tenho na minha cabeça já aquilo que eu quero acreditar. E se eu ouvir, isso tira-me da zona de conforto. Elas não se ouvem. Elas não se ouvem, se o próprio. Quer dizer, eu não se ouviu, se elas não se ouvem, se o próprio. Não acredito, não se ouve para falar. Porque eu tenho as minhas ideias que eu acho mais sólidas que as dele. Porque eu não reconheço a credibilidade dele. Faça as ideias que eu tenho na minha cabeça. Eu acho que sou melhor. Eu sei melhor. Então acaba por ser o presunçoso que não escuta muito. Ele presume que ele sabe melhor. Ele presume que a opinião dos outros não é tão importante. É que nós estamos a falar de todos nós. Nós todos temos estas coisas todas cá dentro. Uns temos um bocadinho mais, outros temos um bocadinho menos. Mas todos nós temos estas coisas cá dentro. Cada vez que nós empurramos isto para os outros, há pessoas assim, nós estamos a fazer o mesmo que aqui estávamos a classificar. Porque estamos a passar para este lado. Lembrem-se que o trabalho é sempre a fazer sobre nós. Vocês não podem mudar nenhum dos vossos colaboradores. Nenhum. Vocês só podem mudar-se a vocês. Boas notícias. Não precisamos de mudar ninguém. A não ser a nós próprios. Uma vez numa conversa aí, às vezes as pessoas que dão palestras encontram-se e discutem coisas. E a maior parte das pessoas que dão palestras são muito vaidosas. É por isso que dão palestras. Têm um ego desenvolvido e gostam de aparecer, etc, etc, etc. Então, uma vez, estávamos numa conversa, éramos três ou quatro, num almoço de uma convenção, e houve um que até estava a tentar elogiar os outros, que estava a dizer que nós mudamos a vida das pessoas, não sei o quê. Depois virou-se para mim, assim, podia ter sido para qualquer um dos outros. Tu tens noção da vida de quantas pessoas já mudaste? E eu respondi, tenho clara noção, sei exatamente qual foi o número. Uma. Eu próprio. Mais nenhuma. Eu não posso mudar a vida de ninguém. Eu posso, quando muito, em determinadas alturas, ajudar alguém a pôr-se em contacto com os motivos que a podem levar a decidir, ela própria, mudar a sua vida. Eu não posso mudar a vida de ninguém. Quem sou eu? Tomara eu mudar a minha. Ah, vamos mudar o mundo. Eu mudo o meu mundo. Quando muito, posso ser um exemplo. Tentar ser um exemplo. Eu sou, nestas coisas, tento ser o mais moderado possível. Exemplo para os meus filhos, numa primeira fase. Eu tento ser um exemplo para os meus filhos. Depois, se puder, ser um exemplo para mais alguém ótimo. Estou preocupado comigo, não com as outras pessoas. Comigo não no sentido de não me preocupar com os outros, ou de não cuidar dos outros, mas eu tenho a noção que só posso melhorar-me a mim. Só posso mudar a minha vida a mais de ninguém. Se o meu exemplo inspirar outra pessoa qualquer, é pá, ótimo, fantástico. Agora, o nosso trabalho é só sobre nós. Eu não posso ir tentar controlar os fatores que eu não controlo. Não posso ir tentar mudar o sol, a chuva, o chão, a semente, nem o passar das situações do ano. Só a forma como eu respondo. Eu não posso mudar nenhum de vocês, nenhum dos membros da minha equipa. Só a forma como eu lido com vocês, só a forma como eu lido com os membros da minha equipa. Boas notícias. Eu não preciso mudar mais nada. Se eu encontrar, se eu desenvolver a habilidade de encontrar respostas, e eu resolvo os problemas. Faz sentido ou não? Então, isto por causa da coisa faz-me lembrar os outros. É pá, cuidado. Pessoa tóxica é aquela pessoa que chega e nós já nos sentimos mal dela chegar. Eu, o ano passado, percebi que era uma pessoa tóxica para a minha equipa. E esta? O ano passado não, há dois anos. Há dois anos percebi que eu era... Foi um flash. Eu sempre falei mal das pessoas tóxicas. Tóxicas não. Sempre falei mal no sentido que... Cuidado, há pessoas tóxicas. Elas envenenam já. Só delas chegarem a gente já se sente mal. E eu um dia percebi. Eu entro na empresa e as pessoas já se sentem mal de eu ter chegado. E sabem que mais? A primeira sensação é, pois, elas estão erradas. Elas não querem trabalhar. Eu obrigo-as a trabalhar. Elas estão erradas. Não, eu de facto já entrava lá mal disposto. Eu entrava na minha própria empresa, não gostava de lá estar. Eu estava mal disposto porque a dinâmica da equipa não era boa. Então, cada vez que eu entrava, eu já trazia uma nuvem negra em cima da minha cabeça. Obviamente que a nuvem se alastrava a toda a gente. Nós tínhamos desafios de equipa, desafios de liderança. E houve um dia que eu percebi. Eu sou tóxico para esta gente. Um dia percebi que eu, assim que entrava, eles ficavam mal dispostos. Um dia abria a porta, estava tudo bem disposto e foi segundos. E eu percebi, eu sou tóxico. Como é que ela quer a coisa? Como eu não posso despedir-me a mim, despeço-os a eles. Não, percebi que havia um ciclo vicioso montado. Que é nós fazermos sentir mal uns aos outros. A nossa tendência é sempre dizer que a culpa foi deles. A verdade é que como líder e como responsável, a culpa é sempre, ou a responsabilidade é sempre minha. Eu não consegui manter um bom ambiente na minha empresa. Eu posso ter uma lista de alibis, já porque eu não passo cá tempo nenhum. Porque eles fogem para a zona de conforto. Eu posso ter uma lista de alibis. Se eu sou o responsável, o líder, o dono da empresa, a responsabilidade é minha. Ponto final. Eu não consegui manter a minha equipa alinhada comigo. Agora vou ter que resolver isto. Agora, não consegui, não consegui. E hoje, tornei-me tóxico para eles. Havia lá, coitada da minha assistente, assim que eu entrava, ela começava a tremer como em várias verdes. Ela só fazia as neiras e eu já estava sem tolerância. Tolerância era zero já. Portanto, cuidado, devagarinho, fui substituindo de algumas pessoas. Tudo começou com as avaliações. Tudo começou com as avaliações. Tive a preocupação de fazer avaliações justas a toda a gente. De explicar o que é que estava desalinhado, o que é que não estava. De dar às pessoas programas de desenvolvimento. De dizer o que é que tinham que melhorar. E fui-lhes dando tempo para o fazerem. Algumas pessoas não conseguiram. Tiveram que ser substituídas, mas foram avisadas que as regras do jogo eram essas. Fiz aquilo que tinha que ser feito. Se foi a coisa certa, não sei. Mas baseei-me naquilo que vos mostrei. E a verdade é que as coisas melhoraram muito em termos de ambiente, em termos de desempenho. E eu aproveitei para melhorar um monte de coisas em mim também. Ou seja, e foi na altura que eu introduzi, tinha introduzido as avaliações nessa altura, porque eu precisava que eles me dissessem algumas coisas que eu não tinha noção. Foi muito duro ler as minhas avaliações. Houve detalhes onde eu achei que eles não estavam a ser justos, que estavam zangados só. Mas houve detalhes que eu tive que assumir que de facto eles têm razão. E em alguns casos eu até acho que eles foram simpáticos. Que eu achei que era ainda pior do que aquilo. Há um dia que temos que falar a verdade. Em relação a nós próprios. E só para dizer, cuidado com as pessoas tóxicas, porque ninguém nos avisa quando somos nós. E às vezes somos nós que andamos com uma nuvem negra em cima da cabeça. E não nos apercebemos. E é sempre fácil dizer, é porque estes gajos isto, estes gajos aquilo, às vezes somos nós também culpá-los. Boa. Tóxicas. Mas, de facto, há pessoas tóxicas. É aquela energia que só da pessoa chegar nós... Já fomos abaixo. Ih, vou aturar este gajos agora outra vez. Mais uma vez, esta do egocêntrico, nós somos todos um bocadinho egocêntricos. Mas o que é? É egocêntrico e é egocêntrico? Todos nós temos a tendência de ver o mundo à volta do nosso umbigo. E das pessoas que nos contrariam e que não nos contrariam. E que os que se alinham connosco são os bons, os que não se alinham connosco são os maus. Os que nos criam problemas, supomos-lhes rótulos. Cuidado, porque mais uma vez... Todas estas questões são legítimas. Eu só quero que nós pensemos delas, nelas, numa primeira fase, em nós. Porque todas estas coisas estão dentro de nós também. Todas estas coisas estão dentro de nós. Essa para mim é terrível. Irresponsáveis e desonestos. Para mim é a pior coisa que pode haver. É que fico mesmo, faz-me bruto hoje. Para mim uma das coisas piores é a falta de inércia e falta de iniciativa. Até porque é o mais difícil de nós darmos a alguém. Nós competência podemos dar à pessoa. Podemos ensinar-lhe coisas, correto? O fulano não sabe. A gente ensina. O fulano não faz bem. Pode aprender a fazer melhor. Agora, quando não tem drive, quando não tem dinâmica, quando não tem energia... Como é que se dá energia a alguém? Eu ouvi uma altura que eu dizia a mim próprio... Eu hei de mudar estes gajos nem que eu morra. E quase morri. Mesmo que nós conseguíssemos, será que vale o esforço? É uma pergunta e é aberta. Mesmo que eu conseguisse tirar estes 10% daqui, é pá, eu vou lá e eu faço e aconteço e vou passar aqui... E eu vou conseguir tirá-los daqui. Será que vale o esforço? Porque o mesmo esforço investido nos outros 90%, pá, tem um resultado muito maior. Quando se calhar há um sítio onde esta pessoa tem condições para melhorar e que não é ali connosco. Às vezes são inconsequentes, não é? Iniciativa a mais eu acho que não há. Há a inconsequência, não é? Que é aquele indivíduo que diz que faz tudo e depois não faz nada. Ou que se perde em tudo, não é? Que começa uma e começa outra e quer fazer tudo e acaba por não fazer nada e não leva as coisas até ao fim. Então, eu diria que não é iniciativa a mais, é inconsequência, não é? As coisas acabam por não acontecer. Agora, antes disso, que nós depois tentamos direcioná-los e ajudá-los... A questão é pôr energia num fulano que não a tem. É energia para levantar o rabo da cadeira e fazer coisas. Se a pessoa tem energia para levantar o rabo da cadeira e fazer coisas, nós podemos dirigir a energia, podemos ajudá-lo, podemos educá-lo, treiná-lo. Agora, quando não há esse drive, quando a pessoa é um simples cumpridor de horário, é muito complicado. Pessoas que não estão dispostas a aprender, a investir no seu próprio conhecimento. Isso, para mim, é das coisas piores que pode haver. O que é que procura neste trabalho? O que eu gostava era de um sítio onde pudesse aprender. Uau! Esta pessoa vê mais longe que as outras. Já me calhou, uma vez ou outra, ter um colaborador que pede um aumento. Todas as vezes que eu dei um aumento depois de alguém me o pedir, arrependi-me. Todas. Todos os aumentos que eu dei voluntariamente, achei que foram bem dados. E a maior parte, a esmagadora maioria das vezes que me pediram um aumento, eu não dei. E não dei por uma razão muito simples, porque se eu achar que é justo, eu não preciso que a pessoa me o peça. Eu sou o primeiro a chegar-me à frente, assim que vejo que a pessoa produz mais do que aquilo que está a levar. E normalmente a conversa é muito simples. Sim, senhor. Entrou aqui a ganhar X, agora quer ganhar X mais Y. Diga-me o que é que sabe fazer hoje que não sabia fazer há um ano. Diga-me quantos livros leu no último ano. Diga-me quantos cursos fez. Diga-me o que é que investiu em si. No que é que as suas competências cresceram. Porque se é a mesma pessoa que há um ano atrás, então não há porque a sua remuneração crescer. Agora, eu estou encantado de pagar 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes mais a qualquer um dos meus colaboradores. Assim eles ponham o respectivo valor na hora de trabalho. Assim a empresa esteja a rentabilizar esse investimento. A mim não me incomoda nada de pagar 30 mil euros por mês a alguém, ou 40 ou 50. Aliás, quem me dera, é sinal que essa pessoa está a trazer muito mais em retorno para a empresa. Mostra-me onde é que estás a trazer retorno e eu estou encantado de subir o teu salário. Agora, isso faz-se com conhecimento. Pessoas que não estão dispostas a investir em si próprias, dificilmente progredem. Outra coisa são pessoas com falta de coragem. Vocês não falaram nisso. Os madrosos são as pessoas erradas, não é? É o fulano que não se atravessa, é o fulano que não molha a camisa. E às vezes até em cargos importantes, em grandes empresas, nós temos fulanos que nunca se atravessam. Nunca molham a camisa. Nós precisamos de pessoas que se atravessem. Pessoas que molhem a camisa. Pessoas que carregassem as mangas e façam. Que às vezes corram riscos, que tomem decisões. Que não estejam à espera. Ah, porque é que isto não está feito? Isto dia está feito há um mês. Não conseguimos falar contigo. Eu prefiro que alguém faça errado do que não fazer. Arrisquem. Façam. Ah, depois está errado. Se estiver errado, eu digo, olha, não devias ter feito assim. Da próxima vez faz assado. Nunca me recordo de tirar o tapete a um colaborador meu. Nunca. Nunca. Ah, não devias ter feito assim. Ok, mas agora disseste que era assim. Vai ser assim. Nós aqui só temos uma cara e uma palavra. Não devias ter feito assim, mas disseste às pessoas que era assim. Vamos honrar aquilo que tu disseste. Da próxima vez, já sabes. Nunca me recordo de algum dia tirar o tapete a um colaborador meu. Nunca me recordo disso. Porque se eu digo que a integridade é um dos princípios da empresa, eu não posso ser o primeiro a violar a integridade dos meus colaboradores. Se ele se atravessou, nem que ele tenha dito a maior ageneira do mundo. Vamos ter que cumprir. E eu prefiro que ele faça isso e que aprenda e que não faça outra vez. Do que dizer-lhe não devias ter feito, agora voltas atrás. Então ele da próxima não vai fazer nada. Vai ter medo. Vem me perguntar antes de fazer. E é isso que eu não posso. Nós não podemos viver com isso. Porque se não, nada se faz cá embaixo no organigrama sem nós decidirmos. Sem nós participarmos. Quer dizer que o organigrama não cresce. A empresa não cresce. Fator conforto, claramente. Falta de compromisso. São pessoas erradas. E uma das coisas mais importantes. Pessoas que não vivam os pontos de cultura. Os valores, os comportamentos que nós queremos viver na empresa. Há pessoas que não são as pessoas erradas para outra empresa, mas são para a nossa. Quando falamos de valores e pontos de cultura e comportamentos, eles são transversais às funções. Significa que aquele fulano não há nada errado com ele. Simplesmente é para não encaixar aqui. Se nós gostamos de fazer umas jantaradas todos os meses e divertirmos todos juntos, eu não posso ter um fulano que não vai ao jantar. Que não gosta. Não alinha. Não posso. Está a minar a equipa. Se faz parte da cultura da empresa, pá, ele tem que alinhar. Se nós achamos que a integridade é importante, eu não posso ter lá um gajo desonesto. O gajo é muito bom. É o nosso melhor técnico. Ou é o fulano que mais vende. É pá, mas é desonesto. A partir desse momento eu estou a minar a equipa toda. Se a responsabilidade for um ponto de cultura, eu não posso ter aquele fulano que culpa toda a gente, ou que tem uma lista de desculpas para tudo o que acontece. Mas eu não posso viver com esse gajo lá dentro. É pá, mas o gajo é um gajo técnico e aparecem resultados. Tudo bem. Mas eu não posso viver com ele que não se enquadra nos pontos de cultura da empresa. É pá, se calhar noutra empresa. E eles até gostam que ele seja assim. Aqui não. Então, se já temos as pessoas certas, já sabemos distinguir as pessoas erradas, falta-nos começar a pensar como é que as colocamos no lugar certo. Então, eu vou-vos falar de perfis comportamentais e despistes comportamentais. Como é que eu distingo a pessoa que vou pôr num lugar ou noutro lugar. Os primeiros, as primeiras reflexões, algum dia feitas sobre perfis comportamentais, remontam a 2.500 anos antes de Cristo. 2.500 anos antes de Cristo. A 500 anos antes de Cristo, portanto, há 2.500 anos atrás. É um senhor que talvez vocês tenham ouvido falar que se chamava Hipócrates. Sim? Hipócrates é tido como o primeiro médico. Correto? Mas Hipócrates não era um médico. Ele nunca estudou medicina. O Hipócrates foi a primeira pessoa a dar um caráter científico ao estudo da saúde. Em rigor, ele era um esculpíades. O que é um esculpíades? Eram os membros das famílias que se dedicavam aos cuidados de saúde. Até aí, eram práticas supersticiosas. Essencialmente, ele foi o primeiro fulano a dar um caráter científico. E foi o primeiro fulano a refletir sobre o caráter psicosomático das enfermidades, das doenças. Ele dizia que era mais importante entender que pessoa tinha a doença do que que doença tinha a pessoa. É engraçadíssimo porque hoje estima-se que cerca de 85% das doenças têm um caráter psicosomático. São tudo coisas que nós fazemos a nós próprios. Sem querer, obviamente, sem ter noção. Mas é a somatização de uma série de frustrações e de problemas que nós temos cá dentro, muitas vezes emocionais, psicológicos, etc, 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 que depois têm um reflexo no nosso corpo. Então, o Hipócrates falou de quatro traços distintos de personalidade principais. Ele chamou-lhes humores. Por incrível que pareça, até cerca de 1960, não houve praticamente evolução no estudo da personalidade e dos perfis comportamentais. Até que um senhor chamado Manston, e este Manston era um fulano que estudava mentirosos, voltou a pegar no trabalho do Hipócrates e voltou a refletir sobre perfis comportamentais. E ele voltou também a identificar quatro traços principais de personalidade distintos. Então, este senhor é que levou a coisa um bocadinho mais longe. Se calhar vou aqui para este quadro. E explicou que nós temos pessoas de caráter mais extrovertido e pessoas de caráter mais introvertido. E temos pessoas com maior orientação para pessoas, portanto, com perfis mais relacionais e pessoas com maior orientação para tarefas, ou seja, perfis mais relacionados com a execução. E, obviamente, que todos nós temos um bocadinho de cada uma destas coisas dentro de nós, mas o nosso perfil comportamental é ditado pelo peso que cada um deles vai ter. Então, este senhor chamado Manston desenvolveu um teste, que é hoje o teste mais usado no mundo e mais afinado no mundo para diversas populações. Foi aplicado a mais de 500 mil pessoas até hoje. Há outro teste muito importante, mas que é muito mais complexo. E, portanto, é muito mais difícil de usar, enquanto este é muito intuitivo e num instantinho vocês aprendem a lidar com ele, mesmo sem aplicar o teste às pessoas. Ele identificou que os indivíduos com maior orientação para tarefas e mais extrovertidos são os indivíduos de perfil D, são os demónios, não enganei-me, são os dominantes, perfil dominante, e estes senhores de perfil dominante são, essencialmente, pessoas que gostam de controlar os processos, eles gostam que as coisas sejam feitas à medida deles, da forma deles. São pessoas que tendem a ser muito diretas, com grande orientação para resultados, são muito competitivas, não perdem muito tempo com voltinhas e com... pá, vão direto ao assunto, e vocês vão encontrar este perfil numa parte importante dos executivos de topo. Pelo menos uma porcentagem grande, porque são pessoas, de facto, com orientação para resultados. Demónios. São umas verdadeiras bestas, não há quem usa tour. Depois temos os indivíduos de perfil I, que são os indivíduos extrovertidos, mas com orientação relacional, mais relacionados com pessoas, que são os irritantes. São os influenciadores. Este é o perfil mais sociável de todos, é o perfil mais divertido, mais amigável. São aquelas pessoas que estão sempre muito animadas, muito bem dispostas, e onde quer que chegam, conhecem logo toda a gente, e conversam com toda a gente, e estabelecem logo ligações com muito mais facilidade. São os I's. Há estudos onde aparecem como os indivíduos de perfil interpessoal. Depois temos as pessoas mais orientadas para pessoas, mas mais introvertidas, que são os indivíduos de perfil S, que são os estáveis. Eu sei que estável não se escreve com S, mas isto vem do inglês, vem de steadiness. São os indivíduos, exatamente, com uma tendência maior para a estabilidade. São pessoas que tendem a ser muito mais moderadas, são pessoas que tendem a ser sinceras, leais, estão muito preocupadas com a relação. Uma das maiores características dos S é que são pessoas com uma grande resistência à mudança, e têm dificuldade em tomar decisões, e quando tomam levam tempo, precisam de sentir-se bem em relação às coisas. Estima-se que a maior parte da população sejam S's. E depois temos os chatos. Isso. Os conscienciosos. São os indivíduos com grande orientação para detalhe. Tudo para eles é detalhe, é informação, são regras, são sistemas, grande orientação para a minúcia, para o rigor, para a ordem, os S's são de facto pessoas mais introvertidas e com mais orientação para tarefas. Normalmente são indivíduos muito trabalhadores, a quem nós damos uma tarefa e eles vão comparar tudo e mais alguma coisa e passam horas no computador e depois aparecem com uma análise toda muito perfeitinha, são muito organizados, enganam-se menos que os outros, são muito mais cuidadosos também. Todos nós temos um bocadinho de cada uma destas coisas. Nós temos é que tentar perceber quais são as características essenciais no nosso perfil e no perfil das pessoas que estão connosco. Se vocês virem, não é muito difícil distinguir uma pessoa mais introvertida de uma mais introvertida. Correto? Mesmo num primeiro contacto, vocês percebem logo se a pessoa está mais à vontade ou se está menos à vontade. Se é uma pessoa que ou fica muito mais reservada e esperam que sejam vocês a dar as primeiras indicações ou se é uma pessoa que toma logo a iniciativa e que está mais à vontade. Então, decidir se é mais introvertida ou mais introvertida normalmente é intuitivo e num instantinho também vemos logo se a pessoa está mais orientada para pessoas ou mais orientada para tarefas. Normalmente uma pessoa mais orientada para pessoas começa a privilegiar na relação tudo o que for a parte pessoal, a parte humana e os outros são muito mais orientados para tarefas, para resultados, para objetivos, etc, etc. Mais depressa vocês vêem um sorriso num I do que num D. Às vezes até só no cumprimento o I já vai com um grande sorriso, muito animado. O D é capaz de ser um fulano mais xizudo. Ele não está preocupado em ser nosso amigo. Está muito mais preocupado em como é que vamos ter um resultado do que quer que seja. No S e para o C é igual. O C é muito fácil de identificar porque ele começa logo a fazer-vos uma série de perguntas de minúcia. Ele preocupa-se com detalhes que mais ninguém se preocupa. Este está muito mais preocupado em se sentir-se bem. Este é capaz de querer logo fazer uma festa. Sei lá. Não é tão difícil identificar os traços principais. Quando há mais dificuldade é porque há pessoas que de facto têm pesos muito semelhantes de dois ou mais traços. Normalmente três traços não é muito habitual mas pesos muito semelhantes de dois traços acontece muito. Ok? Então, se eu quiser alguém para tarefas administrativas quem é que eu vou escolher? Eu vou escolher provavelmente alguém mais introvertido. Sim. E eu quero alguma componente de C pelo menos porque eu quero que a pessoa se engane pouco e que cometa poucos erros. E estas pessoas cometem muito menos erros que os outros. São muito mais organizadas. Se eu quiser um vendedor o que é que eu vou escolher? É, normalmente eu quero alguém com um bocadinho D ou um bocadinho D ou com um bocadinho das duas coisas. Isto mostra que o fulano tem capacidade de estabelecer relações o que é muito importante nas vendas mas isto também mostra que ele tem capacidade de aparecer com resultados o que também é muito importante nas vendas. Então nós tradicionalmente escolhemos os vendedores mais aqui. Mas se eu quiser vender a cientistas talvez eu precise de um vendedor mais aqui. porque se o mercado dele são pessoas são Cs o D e o I não vão dar a este senhor os detalhes que ele precisa para ele decidir. Não consegue. Mais ainda, o D e o I vão-lhe dar meios detalhes ou informação imprecisa. E este senhor vai dizer assim não, não, este gajo está a me enganar este gajo não é sério. Está a me dar uma informação que é errada. E para o D ou o I meia informação chega. Sei lá, qual é a porcentagem de poliéster desta carpete? E o D é capaz de dizer epá, isto deve ter uns 30%. Ele dá-lhe igual se é 30, se é 40, se é 60 e ele diz aquilo não é mal intencionado ou o I pode fazer isso como não é importante qualquer coisa serve porque para mim servia. Mas aquele fulano percebe-se em 42,3. Este gajo não é preciso eu não posso confiar nele. Estão a ver? Então é preciso ter muito dessa atenção. Se eu quiser uma recepcionista onde é que eu vou querer a pessoa? É para tal... Não, claramente orientada para pessoas talvez mais no S se eu não quiser que ela seja muito efusiva portanto preciso de uma pessoa aqui. Então é perceber que tipo de pessoa eu preciso para aquela função. Talvez numa linha de produção eu preciso de pessoas mais D com C muito mais orientadas para a tarefa. Eu não posso é pôr a primeira pessoa que aparece na função que eu tenho livre naquele momento. mais vale decidir antes qual é o perfil que eu procuro e só depois começar a fazer o recrutamento. E depois é muito importante ver várias pessoas. Uma das coisas que eu faço e posso explicar rapidamente eu gosto de ver um grupo grande de pessoas. Muitas vezes faço entrevistas de grupo ponho 20 pessoas numa sala e faço 4 ou 5 perguntas de grupo toda a gente responde às mesmas perguntas e aquilo que vocês percebem é que 80% das pessoas não conseguem sequer dar-vos uma resposta de nível mínimo então esses 80% estão fora já. Depois faz o Disque Profile e dos 20% que nos sobram nós vemos quais é que nos interessa conhecer melhor e normalmente sobram 2 ou 3. e ainda assim nós podemos enganarmos mas filtrámos 20 pessoas e eu não tenho que escolher o menos mau do mau grupo se chegar ao fim e eu não gostar de nenhuma das 20 eu posso ver mais 20. Ainda agora nós estamos a fazer um recrutamento por uma função específica abrimos o recrutamento fechámos o recrutamento gostámos de uma pessoa que não chegámos a acordo com ela abrimos o recrutamento outra vez para a semana temos mais 40 pessoas para escolher nas 40 vamos escolher uma umas vêm recomendadas outras são amigos de amigos outras responderam um anúncio eu vou vê-las todas em pé de igualdade aliás eu não alguém vai vê-las todas em pé de igualdade eu só quero conhecer duas ou três as duas ou três que eles gostarem mais que é para depois eu digo ok mais por aqui ou mais por ali mas quem vai liderar esta pessoa tem obviamente um peso muito importante na decisão eu só quero validar só quero validar se estou de acordo ok? então não pode ser qualquer pessoa para qualquer função eu não posso ser um empregado de mesa que não sabe sorrir por exemplo tem que ser simpático tem que ser agradável para as pessoas eu não posso ser alguém que tem contacto com o público e que é completamente orientado para tarefas o fulano é má pessoa não o fulano não é naturalmente simpático não pode estar a relacionar-se não pode estar no front office da mesma maneira que não posso ter um fulano sem orientação para tarefas a fazer tarefas um trabalho puramente executivo não posso o fulano é um fulano bom é para estar com outras pessoas e para estar animado e pode fazer serviço de cliente pode fazer vendas pode fazer front office pode fazer várias coisas nunca uma tarefa de back office porque isso é para quem é mais rigoroso e mais orientado para aparecer com coisas feitas qual é a empresa ideal? sim em termos de perfis é uma mistura de tudo porque é desse equilíbrio no futebol eu não posso ter uma equipa com 11 avançados nem 11 guarda-redes nem 11 laterais direitos não tem que ter um para cada função então a equipa ideal é a equipa equilibrada tem pessoas para as funções que elas têm que fazer por exemplo se for uma empresa só de 10 anda tudo ao estalo do dia se for uma empresa só de 10 é só festas ninguém trabalha para as funções